Para fazer também a sua saudação, eu chamo ao microfone Gustavo Melo e Bomi Dionli, Omi Oju Aru. Bom dia, eu peço a benção aos meus pais, mães, irmãos e irmãs aqui presentes, e peço também licença para poder falar um pouco sobre a minha Yalorixá e a minha tia avó, mãe Beata de Emanjá. A nossa Yalorixá. E eu queria trazer hoje aqui só uma breve reflexão sobre a contribuição de nossa Yalorixá para a construção de uma ancestralidade negra. E é interessante a gente pensar a ancestralidade negra como uma construção. Afinal de contas, pensar, falar, promover a ideia de uma ancestralidade negra é um projeto extremamente audacioso, sobretudo num país que é fundado e estruturado em diversas formas de violência, dentre as quais eu destaco a violência contra a população negra. Gostemos ou não, admitamos ou não, vivemos num país que é dependente da morte negra para fazer sentido. Então, com raras exceções, a ancestralidade negra, ela não é facilmente identificável nos arquivos, ela não é muitas vezes identificável também, até mesmo pela nossa própria memória. Por isso, a gente precisa também pensar na ancestralidade negra como um projeto político, e um projeto, sim, audacioso. E mais, a ancestralidade negra, pelo menos essa ancestralidade negra de que eu estou falando, que nossa Iá contribuiu para construir, ela vai muito além dos laços de consanguineidade, e se coloca à disposição de toda a população negra no Brasil e na diáspora. E um dos elementos fundamentais para a construção dessa ancestralidade é, sem dúvida, a prática e o exercício da espiritualidade. Mas, novamente, de que espiritualidade é essa que a gente está falando? A gente aqui não está falando da espiritualidade do senso comum, que concebe que a espiritualidade é algo que nos aparta do mundo real. É algo que, muitas vezes, as correntes políticas se referem à espiritualidade, para se falar da espiritualidade como algo de alienação, como algo que nos tira o senso crítico, que nos tira o poder de escolha. Mas não é essa a espiritualidade da qual eu falo, porque não é essa a espiritualidade que a minha Iá me ensinou. A espiritualidade que nós praticamos nos terreiros de Candomblé é uma espiritualidade que é praticada coletivamente, com base na confiança, na confiança, na ética, no caráter e na disposição para lutar. Porque, como afirma Muniz Sodré, e como nossa Iá nos ensinou muito bem durante toda a sua vida, espiritualidade é, fundamentalmente, luta. E foi com essa espiritualidade combativa que Iá ofereceu a sua própria vida em sacrifício, em sagrado ofício, para que a população negra pudesse ter uma construção de ancestralidade. E para com isso, nós termos a nossa subjetividade histórica e nossa subjetividade política, que nos permitisse lutar contra todas as formas de violência que afetam muitas pessoas, mas que tem uma incidência ainda maior sobre a população negra, como, por exemplo, a violência policial, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à justiça, a depredação dos nossos templos religiosos, a violência doméstica, a depreciação de nossos valores culturais, a violência motivada pelo gênero, pela sexualidade, pela classe, dentre tantas outras formas de violência, de ordem material ou simbólica, que ameaçam a própria existência da população negra. E a se ofertava como mãe da população negra, e não apenas daquelas pessoas que lhe eram parentes, não apenas as pessoas que integravam o seu Ileaxé. E a sentia como mãe, a violência que era impingida contra a população negra, como se essa violência estivesse sendo praticada contra seus próprios filhos e filhas. E é com essa espiritualidade combativa que eu tenho certeza de que nós iremos prosseguir. Com os ensinamentos de organização coletiva, de inclusão, de ética, caráter e disposição para a luta, que Iá ofertou a toda a população negra, filhos e filhas de Iá. Ela ofertou também para a gente o ensinamento da criação de um espaço de autonomia e de emancipação, que são palavras que a gente nunca pode esquecer. Autonomia e emancipação. Porque a nossa espiritualidade é também um exercício de emancipação da população negra. Então que tenhamos força para dar continuidade ao projeto de ancestralidade de nossa Iá, de nossa mãe beata de Emanjá. Porque o horizonte à nossa frente é sombrio. Mas honrando os ensinamentos e o sacrifício de nossa Iá, que nunca nos falte coragem e disposição. E que ela continue nos dando a força para lutar contra todas as formas de injustiça. Aloruma do pé.